Meio dia e 32, e por falar em tragédia, na BR-369, três pessoas morreram num grave acidente. Um carro saindo do posto, foi colhido por outro em cheio, gente. E as três pessoas da mesma família morreram. Olha como é que ficou o carro onde elas estavam. Todo amassado, completamente destruído, o carro chegou a capotar. Todo socorro foi registrado por pessoas que passavam pelo local. Foram três pessoas mortas e outras três feridas aqui na vizinha Jataisinho. Atenção você, Jataisinho, que vê a gente. A reportagem completa desse acidente, a partir de agora, aqui no Balanço. As imagens mostram a violência desta batida entre dois carros na BR-369 no final da tarde de domingo. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas. O acidente foi neste trecho da rodovia, no perímetro urbano de Jataisinho. O veículo Gol estava abastecendo neste posto, que fica às margens da BR-369. Quando saiu, foi atingido na lateral pelo Audi, que estava em sentido Londrina. A violência foi tamanha que o veículo foi arrastado vários metros até a placa de pare. A Polícia Rodoviária Federal investiga se a alta velocidade no trecho foi o principal motivo do acidente. De onde estava vindo o veículo, a gente ainda não consegue precisar. Estão sendo coletadas informações, buscados testemunhas para saber se ele seguia pelo fluxo da rodovia normalmente e fez uma mudança de faixa, talvez para acessar o retorno, ou se ele saiu do pátio do combustível e cruzou a rodovia. Mas nós ainda não podemos ter certeza qual a trajetória que ele fazia. O fato é que o veículo Gol cruzou a frente do veículo Audi e foi colhido lateralmente, transversalmente. As três vítimas são do município de Ribeirão Claro, no Norte, pioneiro. Alcides Oliveira, 62 anos. E que... E que... E que...